Há um gajo que tem um rottweiler, e o gajo é mesmo daqui da Ribeira, com aquele sotaque mesmo à Porto, que diz avião, foguetão e cagalhão, e vai à padaria comprar pão. E eles vão, eles vão, não é? Eles vão. E o gajo ia assim com um rottweiler, e vem uma imigrante da França e diz, ai que lindo Xi'an, como se apela o Xi'an. E ele chama-se à bec. À bec? Mas à bec em França quer dizer com. Não, a isto no Porto não é um cão, foda-se.